de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Gerecinal. O Gerecinal, operativa fundada em 2008, foi retirada totalmente do aterro sanitário por catadores do aterro, no antigo lixão de bambu, que hoje é uma cooperativa parceira do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, social, e com esse grande trabalho desse que inicia uma cadeira de muitos que virão. E ganhamos o Guinness Book nesse Carnaval Lixo Zero no maior evento do planeta. Esse eu vi, esse eu estava presente, graças a esse trabalho aqui, a esse trabalho que eu estou fazendo. E hoje, graças a Deus, ainda é um dos catadores que estão aí, das duas lixões, nas ruas, fazendo esse trabalho. Esse trabalho hoje é um trabalho de empoderamento desse valor, de valorizar esse profissional que está lá. Nós representamos esses profissionais, aqui estamos junto com o Guilherme, fazendo esse trabalho. Esse é o primeiro de muitos da valorização, da transformação de resíduos recicláveis, produzido pela sociedade e pelas indústrias, a questão climática e benefício ao meio ambiente e ao clima. Te vejo aqui, agradeço, prazer em conhecer e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Também, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.